Música Fala galera do canal, e aí tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício, eu sou a Daiane, e sejam muito bem vindos a mais um vídeo desse canal E não reparem para a camiseta branca aqui, mas segue viagem, o cara fica a semana inteira trabalhando E daí pega um sol lá de vez em quando, é assim mesmo né? E não reparem também na gordura A gente está aqui, estamos almoçando, para quem viu o vlog anterior A gente está acampado aqui na Praia da Pinheira, em Santa Catarina Hoje é sábado, dia 1º de janeiro de 2022 Eu encerrei o vlog anterior na queima de fogos E hoje a gente vai dar sequência A gente estava pensando em ir para casa Como é virada de ano, muito movimento aqui no litoral Porém, não é toda hora que a gente vem né? Hoje é sábado, então tem amanhã ainda para a gente ir embora Apesar de pegar muito movimento até Caxias Daqui até lá são 400 quilômetros Então o que a gente vai fazer? A gente vai almoçar Vamos lavar a louça, guardar as coisas aqui, tomar um cafezinho Agora é meio dia mais ou menos E a gente vai ali para a enseada do Brito Ali a gente vai ver se o lugar é bacana Se a gente acha um cantinho para fazer um aisle de camping que nem aqui Ou talvez um pouquinho melhor Se a gente gostar, a gente acampa ali E daí vamos filmar para vocês Se a gente achar, bah, vai ser a mesma coisa que aqui Então a mesma experiência Vamos para outro lugar Daí a gente vai procurar outro lugar Ainda a gente tem em mente Talvez ir lá para Rancho Queimado Porém, como a gente está no litoral É capaz da gente trocar por outra praia Então nem a gente sabe para onde nós vamos né? Então vamos curtindo aqui A princípio, vamos almoçar O almocinho está aí, olha o pratinho Para quem fala que a gente come só nhoque Nhoque é uma coisa que não estraga fácil Mesmo estando conservada em gelo A gente trouxe feijão Então temos feijão cozido Batata doce cozida Temos uma saladinha ali de azeitona Um queijinho ralado E eu uso bastante salame Vocês vão falar ali Até tem gente que comenta Bah, salame não pode faltar Só que salame é uma carne que não estraga Salame é uma carne E esse tipo de carne não estraga fácil Não precisa de resfriamento Então por isso que nos acampamentos Não pode faltar salame Salame, ovo, nhoque E assim vai indo Aos pouquinhos a gente vai descobrindo Outras comidas Que até se vocês tiverem dicas aí Deixa nos comentários aí Dicas de comida para acampamento Que não estraga fácil Então vamos se alimentar aí E vamos dar sequência nesse vídeo Primeiro acampamento do ano Onde é que a gente vai ficar Vocês estão aí Galera, e aqui hoje eu estou de folga O Fabrício que está por conta Então lavou a louça Daí está lavando ali Já fez o almoço Fiz o almoço Agora vamos lavar a louça, né? É Eu vou secar, né? Óbvio Dar um apoio moral para ele E aqui a nossa pia Está bom Para a gente está bom Porque esse for ver está ótimo Só tem que ser Não dá para ficar mosqueando Tem que ser meio rápido Se não tu só consome água Então lavou Agora tem um ventinho aqui Que salva a pátria também Então está bem de boa Beleza Então chegou a hora galera Vamos embora O lugar aqui é bem Bem off-road mesmo O acesso aqui Mas vem carro normal Que tranquilo Só tem uma passagem ali Cheia de areia Mas Passa Desvia por baixo Ali à direita Ou tu vai por cima Aqui com adrenalina E daí tu sai Sai daqui da praia E Daí a gente está indo lá Para a Enseada do Brito Vamos embora Eu vou deixar na descrição do vídeo A localização daqui do lugar Mais uma coisa Vai ter gente que vai falar assim Ah mas vocês não podiam ir para a praia tal Podiam ir para a Garupaba Sei lá Florianópolis Qualquer praia top É Só que além da gente conhecer quase todas as praias Camboriú Governador Celso Ramos A gente já conhece bastante coisa né Daí Só que É Como agora é alta temporada Primeiro de ano A gente não vai achar nenhum canto para fazer Wild Camp Aqui foi por uma sorte Tá mas e um camping pago Se a gente fosse pagar A ideia principal não era dormir em camping pago Porém se a gente não achar nenhum lugar para fazer um Wild Camp A gente toparia chegar em um camping pago né Sim Só que Tá tudo lotado Não adianta gente Então A gente vai ir Tipo aqui na Enseada do Brito Que é aqui no nosso caminho Se a gente não achar nada ali Daí a gente vai procurar outro lugar E assim vamos indo Mas a princípio Qualquer praia que você pensar aí Ah é top Seria massa Filmar e tal A gente já foi E nessa época Para você que não conhece Para a gente ir lá e filmar E conhecer e fazer um camping lá Não vale a pena por estar lotado Então não há próxima oportunidade A gente vai filmar muita coisa ainda né Então Aguarda Acompanha o canal aí Que sempre tem novidade aí Camping no interior No meio do mato Camping na praia Na serra Montanha E assim vai indo Né Então Vamos embora Ó galera Chegamos aqui na Enseada do Brito Pensa num lugarzinho top Olha a calmaria dessa água Só tem um pouquinho de algas E a gente deixou a caminete ali no fundo Só que não tem como chegar aqui atrás A gente vai dar uma olhada aqui e tal Vamos ver se achamos um lugar Que a gente consiga se instalar Mas é top demais o lugar Dá uma água bem calminha E bem limpa Só tem a parte de algas Aqui na ponta Mas tá bem tranquilo Ó Vamos dar uma rodada por aí Ver o que a gente acha Galerinha Vamos dar sequência Do nosso vídeo aqui Mostrar pra vocês O lugar que a gente veio parar Aqui na tal Da Enseada do Brito O lugar até que é bonito Sabe É uma prainha de pescador Que nem eu filmei lá No outro lado pra vocês A gente andou Questão de mais um quilômetro Que ó A gente tava lá no fundo Lá naquela ponta E daí a gente veio vindo Por dentro da cidadezinha Aqui do bairro E daí a gente veio vindo Chegamos nessa pracinha aqui Ali tem a igrejinha A capelinha antiga Esse lugar aqui Se assemelha bastante A Santo Antônio de Lisboa Lá em Florianópolis Lugarzinho bem tipo Centro histórico Sabe Tem umas casinhas antigas E tal Bem bacana o lugar Muito dez E daí a gente veio vindo Descemos a rua aqui Quer ver Eu vou mostrar ali pra vocês A gente tava vindo Vindo na rua aqui E daí eu parei bem aqui A EcoSport Pra manobrar Aí eu falei pra Day Ó Tem uma van aqui Daí eu falei pra ela Assim também Ó Tem uma combinha Aí eu estacionado ali Conversando com a Day E agora Será que vamos Estacionar aqui Vamos posar por aí E tal A princípio o lugar Parece tranquilo Um mar bem calminho Assim É uma enseada Que forma uma baía Aqui Bem top Aí eu conversando Com a Day De repente Chega um Um cara ali Do nosso lado Opa Vocês vão Vão Se aventurar aí também Daí a gente Sim sim Daí ele bem assim Não é porque eu tô Com a combinha aqui E tal Daí ele veio ali E se apresentou Pra nós ali Cara Gente finíssima O pessoal A esposa dele E daí A gente Já rolou Aquela amizade Já trocamos Com a minha ideia Ali eles tem uma combinha Tipo motorhome E eles fazem as aventuras Aí eles tem uma empresa de turismo Lá em Caxias Ah o detalhe Eles são de Caxias Também Então a gente Meio que se encontrou Por aqui Ao acaso Ali ó Eu vou mostrar aqui O pessoal Que Que Veio conversar Comigo ali E daí eles tem Empresa de turismo Lá em Caxias Em parceria Com essa empresa Aqui ó E a empresa deles A marca deles É essa aqui ó GDS GDS Viagens e Turismo Tá Ele me chamou Ali Ele tem essa combinha aí Me chamou Ah vocês são Ventureiros também Não sei o que e tal E a gente começou A conversar E já estamos Tudo aí Enturmados Então Hoje O acampamento De hoje Vai ser por aqui E ali na Pra quem Quiser saber Onde que é esse lugar Dá uma olhadinha Na descrição do vídeo Que eu vou deixar Bem certinho Tu vem na pracinha De Da enseada Do Brito Aqui é pertencente A Palhoça Tá Então daí A gente tá aqui Tem a pracinha E ó Show de bola Lugarzinho Top demais E daí bem tranquilo Pra te estacionar E detalhe Tem até água Eu vou mostrar ali Pra vocês A gente tava Com as caixas d'água Aqui vazia E Eu queria Precisava encher As caixas d'água Então Foi ali E aqui Tem uma água Não Diz os moradores Locais Aqui Que essa água Vem da serra Aqui Da montanha Então Já aproveitei Pra usar É água Pra chimarrão Água Pra fazer um café Tudo fervida Água Pra Enfim Tomar banho Então tem aqui A gente tá Bem estruturado E agora Temos companhia Tem uma galera Tem Como é que teu nome mesmo? Seu Sérgio E a esposa dele Que eles estão Hã? Da Sprinter Da Sprinter Seu Sérgio Da Sprinter Aqui ó Que vai passar a noite Aqui com nós Vamos fazer uma janta Daqui a pouco E daí Aquela ali A moça Da empresa De turismo A Sheila E ali É o Gilney Gilney E ali Tem até o mascote Que vem junto com eles Na Kombi E daí A gente tá aqui Estruturadinho Nesse lugarzão Tem um gramado Aqui ó Bem tranquilo Top demais Galera Muito massa E a água Morna Bem tranquilo Show de bola Água bem quentinha Não tem ondas Não tem arrebentação Muito top Bem tranquilo Tá rolando até um pagodinho Lá no fundo Agora vamos ali Tomar um chimarrão E conversar com esse povo E agora Chegou a hora do banho Puxamos um galãozinho Aqui Aqui a gente tem Uma bica d'água Pronta aqui Pra nós Ali Já Pra quem não viu Essa ideia do chuveiro É Dá uma olhada lá no canal Que tem o vídeo Isso aqui é uma bombinha De limpador de para-brisa Um galão de 20 litros Um pouquinho de álcool Uma serpentina E aí daí Deu bom o banho aí Daí a gente tá tomando banho Olha lá Lavei até o cabelo Lavou até o cabelo Pronto Quem disse que é Que o Esporte não tem banho quente É Bem quente inclusive Show de bola Apesar de Apesar de tá Calor hoje aqui Mas Tem um ventinho né Então um banhozinho Morno ali Bem quentinho É bom Tem até um pagodão Rolando solto ali E aqui já chegou O fim do dia Pessoal dos aventureiros Aqui tem mais uma vanzinha Sprinterzona Aí ali tem uma galera Da Da combinha E o pessoal tá aí Daqui a pouco vai rolar Uma janta aqui Comunitária Todo mundo Gente boa Todo mundo reunido Agora eu vou tomar meu banho E Porque de noite Fica mais ruim né Mais complicado E era isso E daqui a pouco rola janta Né Vamos dar ali então Já tomamos banho galera E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a pracinha aqui ó De noite O lugar que a gente tá Aqui ó Lá no fundo É toda a orla Da grande Florianópolis Da ilha no caso Da própria Florianópolis E aqui essa pracinha Que a gente tá Toda iluminada Aqui tem bastante Tem uns postes aqui Tem ali no fundo Então tá bem De boa Bem tranquilo Pra ficar aqui É Pra quem quer fazer um wild camping Aqui se instalar Aqui é top demais O lugar Já chegou a hora da boia Então Hoje saiu um Rango comunitário Aqui ó Reunimos todo esse povo aí E Cada um num fogareiro Cada um numa panela E agora tá Todo mundo nos cantinhos aí ó Tudo no escuro comendo Ali a Tia Day tá comendo Todo mundo servido Aqui ó Segue esse cara lá no Instagram Esse casal né É GDS Viagens e Turismo Isso E a gente só a viagem Seu passeio com eles Onde você quiser Eles tão se metendo É Procura eles lá no Instagram Ó A colinha deles aí ó Se quiser fazer um tour Tem ônibus Tem o que mais O que vocês fazem lá Transfer do aeroporto Porto Alegre Passagem aérea Papote aéreo Papote rodoviário Olha aí ó O que você precisar Chama eles lá E se não tiver Eles inventam né É isso aí E agora vamos comer né Tá boa essa boia Tá ótimo Show de bola Um churrasquinho Saiu Uma macarronada Um arrozinho Top E era isso Vamos comer E curtir a noite aí Com essa galera Good vibes Novas amizades aí ó Bom dia galera Acabamos de acordar Olha ali Que tá acordado também E olha A vista do lugar Olha só Que top Lugardzão hein Caminha tá aqui Daqui a pouco Vamos ajeitar Ajeitar essas coisas aí Vamos ficar quente A gente levantou né Olha que top O lugar ó O sol já tá alto né Ontem a gente ficou Conversando com o pessoal Ficou curtindo o lugar Aqui até mais tarde Aí hoje nem quisemos Saber de levantar cedo Pra ver o sol nascer Oportunidades vão ter né E daí conversar com essa galera E curtir a noite aí Não é todo dia Que se faz isso né Então a gente foi Até mais tarde Hoje Acordamos mais tarde também Mas Tá massa Agora vamos fazer Um cafezão hein Povo Deixa eu dar uma dica Agora aqui pra vocês Alguém tem que fazer O trabalho sujo né Esvaziar o porta-pote Aqui tem um banheiro Feminino e masculino Tá Eu vou mostrar pra vocês Acabei de esvaziar o porta-pote Eu vou mostrar pra vocês Onde é que tem banheiro Bem pertinho De onde a gente Passou a noite Onde a gente ficou acampado Aqui é nos fundos Da igreja Da Da comunidade Aqui do lugar Ó Lá embaixo Tá a pracinha Onde a gente tá acampado Aí tem a capela ali Você vem aqui atrás Tem banheiro Então Só não tem chuveiro E nem energia elétrica Mas Não há precisão Não há necessidade Tu pode estar acampado ali E utilizar esse banheiro aqui Tá Agora eu vou ali pra frente E vou mostrar pra vocês Como é que é aqui Aqui ó galera Ó A igreja tá aqui Então tu entra pelo lado direito dela Ali entre ela e o salão paroquial Tu vai lá nos fundos Tem o banheiro É uma igrejinha bem bonita Aí ó É Construída aí Pelos colonizadores Tive a informação Que aqui Foi uma das primeiras Vilas açorianas Do Brasil Tá Então tem essa Arquitetura Antiga aqui E a pracinha é ali ó Toda essa praça E a gente tá lá embaixo Daquelas árvores Lá no fundo A gente tá acampado lá E Hoje tem um ventinho aqui Mas Ontem Tava bem de boa Bem sossegado Então tá aí uma dica aí pra vocês Tá E agora Bora lá pro carro Terminar de guardar as coisas A gente levantou cedo Curtimos ali Fica Dele papo ali com o pessoal Mas Chegou a hora de partir né Então vamos lá Terminar de organizar as coisas E partir o casa né Que já deve ser 11 horas da manhã agora E a gente tem 440 km pela frente Infelizmente né Temos que ir pra casa Voltar pra rotina de trabalho Mas deu boa Vamos trabalhar Pro próximo final de semana Ter mais acampamento Mais viagem Bem Mais um lugar aqui ó Top ó Bem bacaninha Mata da igreja ó Cercado de montanhas A BR-101 Tá logo atrás desse mato ali Não tá longe Então vamos lá se organizar E deu boa E bora pra casa Galerinha então Encerramos mais um acampamento Mais uma viagem Mais um passeio por aqui Foi top daí Foi top Top demais né Ainda mais que essa galera aqui ó Que a gente fez amizade ó Segue eles lá no Instagram GDS GDS Viagens e Turismo Olha só a Kombinha Eles tem mais uma hein Então se mesmo que quiser Ter uma experiência De viajar numa Kombinha aí Por esse Brasilzão ó Que top hein E ó lá Ó os passageiros ó Tudo good vibes ó Show de bola Então A gente encerra por aqui A gente ficou acampado aqui Essa noite Foi muito bom Com companhia Top demais O lugar vale a pena conhecer Vale a pena vir Dar uma passadinha aqui E como eu disse no outro vídeo Outras regiões Outras praias aí A gente já conhece E devido a época do ano Tá muito tumultuado né Então por isso que a gente Escolheu ficar aqui Mas deu boa Bora pra casa Bora pra casa E agora 400 e poucos quilômetros Até em casa Bora trabalhar Que final de semana que vem Tem mais né Isso aí Valeu Tchau Ai Deixa um like aí Comenta no canal E se você não é inscrito Se inscreva Isso aí E segue a gente lá no Instagram ArrobaRotaAlternativaBR Tchau Vem Tchau, tchau.